Estrutura das palavras. Tema, radical, afixos e muito mais. Os elementos que formam a estrutura das palavras são radical, afixos, vogal temática, tema, desinência e interfixos. Radical é o elemento que aparece sempre numa mesma família de palavras. Exemplo, o radical da palavra ferro é fer. Fer, veja, ferrugem, ferreiro, ferradura. Depois do fer sempre muda a letra seguinte. Então este é o radical, fer. Afixos, são os elementos que aparecem antes, prefixo, ou depois, sufixo na palavra. Exemplo, infelizmente. Observe, in, prefixo, feliz é o radical e mente é o sufixo. Vogal temática é um elemento que aparece logo após o radical. Veja o exemplo. Dançar. O radical seria dance, até o C cedilha, e depois a vogal temática seria o A. A mesma coisa seria o vender. O radical seria a vente, até o UD, e depois a vogal temática seria o E. Tema é o radical, mas a vogal temática. Exemplo, dançar, o tema é dança. Vender, o tema é vende. Desinência define gênero, número, modo, tempo e pessoa. Exemplo, alunas. O A define o gênero, feminino no caso. O S define o número. No exemplo abaixo, cantava o VAR, desinência, modo, temporal. Interfixos são elementos que ficam entre o radical e o sufixo, para ajudar na pronúncia. Exemplos. Odeio. O radical é O, D. Interfixo, E. E o sufixo, I, O. Mais um exemplo. Padeio. O radical é PÁ. Lembre sempre, o radical é aquele que não muda em várias palavras da minha família. Então, por exemplo, a palavra família aqui seria PÃO. Então, muda no PÁ. Interfixo é o D. E o sufixo, EILO. Bom, espero que você tenha gostado. Não se esqueça, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe. Não se esqueça, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe. Não se esqueça, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe. Não se esqueça, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe. Obrigado.